olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal sonage games e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí de uma forma simples como ter duas contas no free fire você pode jogar com duas contas tá uma hora se você quiser jogar com uma depois você quiser jogar com outra tem como aí vou mostrar aqui para vocês bom para fazer esse vídeo para vocês eu acabei de instalar aqui o free fire tá e ele já abriu essa tela aqui então para quem já tá jogando free fire talvez ele mostra uma tela diferente tá então aqui a gente tem a opção de se logar com facebook tá ou seja todas as informações do free fire todas as skins que você tiver ele vai ser armazenado no facebook e toda vez que você quiser trazer de volta para o seu celular essas informações a sua conta conta né no caso você faz o login com o facebook você coloca seu e-mail sua senha lógico você não pode esquecer a senha do seu facebook senão se você esquecer você tem que recuperar senão você acaba perdendo a sua conta do free fire também beleza mas beleza se eu já vinculei uma conta do facebook tá você tem duas opções ou você pode criar um outro facebook tá você pode ter duas contas do facebook também se cria um outro facebook para ter duas contas diferentes ou você pode usar outras outras redes sociais para você colocar sua segunda conta do free fire nas outras redes sociais tá para isso a gente tem a opção aqui ó more é mais né em português é mais aqui ó você pode fazer também o login com o vk e você pode também fazer o login com o google tá em adição você pode ainda fazer o login com o twitter tá lembrando que depois que você logar uma vez em uma dessas redes sociais tá toda toda vez que você logar com ela vai carregar aquela conta que tá naquela rede social tá se não tiver nenhuma conta vinculada ainda ele vai começar do zero beleza então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro vou fazer o login com o facebook aqui tá eu tenho duas contas eu tenho uma no facebook e tenho uma no vk aliás eu nem lembro mais a minha senha do vk deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui para mostrar aqui no vídeo para vocês tá eu não lembro se eu tenho no google mas eu devo ter também eu acho que a inclusive até minha do google é mesmo no facebook tá porque faz tempo que eu não jogo aí eu não tô muito bem lembrado mas vamos tentar então fazer o login aqui com o facebook para vocês verem vou clicar aqui em é sign in with facebook né com facebook aí ele vai pedir a senha aqui ó tá aí eu vou colocar o e-mail e a senha então vou colocar o meu e-mail aqui tá vou dar um pause no vídeo por enquanto beleza eu fiz o login aqui ó tá agora a gente vai clicar na opção continuar beleza pessoal cliquei na opção continuar e agora ele mostrou essa tela aqui ó toque para iniciar né então vamos lá vamos ver se ele vai carregar minha conta aqui beleza beleza ele carregou minha conta aqui vamos fechar aqui ó faz fazer tempo já que eu não entrava aqui viu inclusive até tem a pantera aqui que tinha esquecido já tá esquecido já da pantera beleza agora o próximo passo beleza aqui eu entrei na na conta principal minha agora eu quero entrar na conta secundária beleza que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que sair dessa conta tá beleza então vamos sair dessa conta aqui eu vou clicar lá em logout tá vou clicando nas configurações aqui e vou na opção logout tá tá saindo beleza ele voltou na tela anterior aqui ó tá e agora que eu vou fazer agora eu vou em more né porque eu vou logar com outra com outra rede social eu poderia até logar com twitter só que no meu caso no twitter como não tem nenhuma conta vinculada ainda que que ele vai fazer ele vai começar do zero tá então vou clicar aqui em sign in with vk um vk que é uma rede social também se vk aqui tá para quem não não sabe ainda uma rede social assim meio desconhecida agora que eu vou fazer agora vou colocar o meu é as minhas credenciais aqui e-mail telefone para ver se eu consigo fazer o login beleza então vou dar um pause no vídeo que eu vou ter que lembrar ainda que eu não lembro a senha aqui olha só pessoal não consegui recuperar minha conta do vk tá então nesse caso a gente vai fazer o login com twitter mesmo tá então vamos lá beleza aparecer essa tela aqui para você digitar o seu e-mail sua senha né então vamos lá digitar o e-mail e senha beleza depois clicar em autorizar aplicativo basta você começar só que no meu caso não tinha nenhuma conta vinculada ainda ao twitter tá então nesse caso vou ter que começar de novo aqui tá então vamos colocar aqui sonage games né só para título de exemplo vamos ver se ele vai entrar beleza entrou só como eu disse para vocês ele vai começar do zero tá aí ó então tá aqui as duas contas e agora se eu quiser fazer a mesma coisa se eu quiser entrar com a conta principal eu venho aqui dou um logout né não logout e vou fazer o login com facebook que é onde está a minha conta principal então vamos fazer esse procedimento aqui de novo beleza apareceu aqui a tela de login agora basta digitar o meu e-mail e-mail e a minha senha do facebook que ele vai entrar na conta principal então vamos fazer isso aqui para vocês verem beleza foi digitado ele vai aparecer a tela aqui né dizendo para você continuar vamos lá e se deu tudo certo a gente já vai e se deu tudo certo a gente já vai tap to begin vamos lá aí voltou aqui já de novo a conta principal beleza é isso aí procedimento então como vocês viram é bem simples basta você ter conta aí ou no vk ou no twitter tá você pode fazer ainda o login com google play tá o importante vocês saberem que ao se logar se já tiver uma conta vinculada ele vai carregar de novo a conta que já tá lá ideal isso para quem vai trocar de aparelho às vezes trocar de aparelho não quer começar tudo de novo quer continuar com a conta basta então você logar nessas redes sociais e para baixar sua conta desejada beleza então espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que te ajude esse vídeo qualquer dúvida deixa aí nos comentários a gente vai ficando por aqui então até o próximo beijo do nego é livre kleão ó ó ó ó ó ó